As instituições de ensino superior constituem o terreno fértil para a criatividade e a aprendizagem. Um universo interdisciplinar, onde ciência, juvialidade e experiência se questionam e complementam diariamente. Mas o desenvolvimento de novo conhecimento requer tempo e investimento e prospera com os desafios da competitividade. Assim, torna-se decisivo valorizar os resultados da investigação nascida na academia para que possa chegar à sociedade. A transferência de conhecimento inclui os processos de transferência de investigação, competências, experiência e ideias com o intuito de garantir benefícios culturais, educacionais e sociais. Há uma multiplicidade de atores no sistema de inovação português com capacidade de desenvolver e transferir eficazmente o conhecimento para gerar valor económico e social. Entre eles, os gabinetes de transferência de conhecimento, que atuam como estruturas de suporte na valorização e transferência de conhecimento para o tecido económico e sociedade civil. Estes gabinetes operam dentro de várias entidades que trabalham no desenvolvimento de conhecimento, entre as quais as instituições de ensino superior. Promovem um vasto leque de atividades ligadas ao registro de direitos de propriedade intelectual, licenciamento, empreendedorismo, dinamização de projetos, formação e informação e ligação à indústria. Para além de conduzir ao desenvolvimento de novos serviços e produtos inovadores, a transferência de conhecimento está também na gênese de startups e spin-offs, da especialização de recursos humanos e da criação de novos postos de trabalho altamente qualificados. Este círculo virtuoso traduz-se em retorno financeiro com impactos positivos na competitividade da economia nacional. A ANI, Agência Nacional de Inovação, apoia os diversos atores do ecossistema de inovação, através de um conjunto de atividades que permitam uma maior e melhor colaboração entre as empresas e o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. A rede de transferência e valorização do conhecimento em Portugal no âmbito do ensino superior consolida a robustez do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. A ANI, Agência Nacional de Inovação, apoia os diversos atores do conhecimento em Portugal no âmbito do conhecimento em Portugal.